Isso é feijão! Feijão! Eles transformam em feijão em massa! Vocês sabiam isso? Então, a hora chegou! Olá gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português e agora eu estou na Bahia, na Salvador, para aproveitar, muito obrigada, os brasileiros estavam migáveis, para provar a caja, a carajé! Nossa, eu falava jacaré, jaracaté, aracajé, acarajé! Acarajé! Vou provar a carajé da Syra, porque todos me falavam que isso é melhor a carajé nesse elevador. Não sei se isso é verdade ou não, você vai me falar isso nos comentários, pode dizer, tem outro lugar onde eu preciso provar a carajé, gente! Olha que tem aqui! Decoração, decoração! Eu peguei duas a carajé, a carajé com cama, camarrão provavelmente e sem, para entender o que é isso e como funciona. Por enquanto eu estou esperando o meu carajé, a carajé, a carajé! Desculpa gente, desculpa! Vou dividir mãos e mações sobre Bahia, Salvador e Morro de São Paulo, eu visitei, só voltei, só agora mesmo, do Morro de São Paulo, gente, eu juro para vocês que eu tô, eu chorava, chorava, quando eu entrava, entrei no barco e eu sabia que eu preciso já sair do Morro de São Paulo, nossa, é paraíso, paraíso na terra, paraíso existe e é Morro de São Paulo. Minha coisa preferida na Bahia, você sabe qual clima? Gente, clima, eu não sei como as pessoas fazem isso aqui, mas no dia é bom tempo, na noite é bom tempo, chuva, eu vi máximo chuva 10 minutos e depois calor de novo. É, oh, eu não quero sair do jeito nenhum, não quero sair do jeito nenhum. E camida, e claro que camida, eu acho que nos últimos 5 anos da minha vida eu nunca me tanto camarão como quando eu cami aqui no Bahia. Bahia é mundo do camarão, isso eu adoro também. Essas senhoras que trabalham aqui, eles estão lindas com toda essa roupa, como tipo a festa está chegando, o carnaval está, agora mesmo vai acontecer. Eu tenho sentido, eu sinto, eu sinto que os baianos vivem sempre nesse mundo da festa, e cada dia uma nova festa. Ou provar, ou não provar. Vocês podem perceber que eu não sou nervosa. É, vai estar para saber como eu sou, né amor? Só não tem camarão. Sim, uma tipo completa e outra sem camarão. Olha que bonita. Oh, nossa senhora! Quantos camarões? 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 Ah, esse é tipo vegetreana? Não, esse é batapá e salada, vegetariano só é com a salada. Ah, vou saber, vou saber. E aqui, camarão? É batapá salada e camarão. Batapá salada e camarão. E aqui é batapá e camarão, vegetariano só é com a salada. Muito obrigada. De nada, meu amor, que guarda nada. Muito obrigada. Agora é tempo de comer! Eu estou meio perdida porque tipo, eu preciso tirar as cascas dos camarões ou preciso comer assim. Parece que... não parece como nada, na verdade. Essa comida não parece. Alguém me falou que parece como chaveiro, mas não, eu não concordo. Que caracante! Tenta adivinhar o que eu peguei para beber. Claro que Guaraná, a gente está no Brasil, né? Precisa beber Guaraná? Hummm... Nossa, adoro! Então, precisa limpar? Não precisa limpar? Como comer? Hummm... Tão... mais silva, caracante? Eu sinto que depois dessa comida, toda a minha cara, meu rosto, mãos, tudo vai ser... até a cor laranja. Gente, eu acho que isso precisa limpar. Isso precisa limpar provavelmente com as mãos parradas, né? Gente, escreve-me nos comentários, por favor, como comer isso. Então, aqui a gente vai... vamos abrir. Hummm... Camarão? Eu gosto, eu gosto muito do camarão. Nham, 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 nham. Totalmente, não tenho certeza que eu como certo. Vou perguntar a alguém. Moça, moça, desculpa. Eu sou russa e não tenho certeza que eu entendo como comer a carajé. Precisa limpar? É só o rabi e a cabeça que não come. Só... é isso? É, você come só o corpo do seu. Isso pode comer? Pode. Só o corpo. A cabeça e a calda não. Com casca e tudo? É. Se você quiser tirar a casquinha e jogar aqui... Ah, bom. Depois a gente vai nadar para limpar os meus balos. Então, eu limpei todas as camarrões e agora não faz sentido usar papel pós-câmera assim mesmo. Hummm... Nossa. De que eles fazem essa massa? Não parece como nada. E vegetais. Veja... Minha construção está caindo. Eu vou gastar toda a guardanapa da cidade. Com guaraná, cambina, muito bom. Minha parte preferida é essa coisa cragante. Vamos provar vegetariano. Muitas vegetais. Não precisa limpar nada. Hummm... Gastoso também. Muito leve. Eu acho que como o melhor pechisco para dia quente. Hummm... Hummm... Só tudo tão sujo. E eu fiz tudo essa bagunça. Eu acho que as pessoas vão pensar que eu sou da caverna. Ah! Essa batapá é muito boa. Sério, é muito boa. Hummm... Eu já paro em um lugar. Essa é a melhor, essa é a melhor. Na minha opinião, essa é a experiência única. Porque todos me falavam, se eu vou para a Bahia e eu não vou provar acarajé e não vou comer acarajé... Eu não... Eu não fui para a Bahia. Agora eu acho que eu prefiro mais com camarão. Não porque eu gosto de camarão, é porque é gostoso, saboroso. Hummm... Vou falar a verdade para vocês, gente. Que quando eu morava na Rússia, eu não fazia nenhuma ideia que acarajé existe. Eu acho que os russos não sabem sobre esse caminho. Mas agora eu vou falar para todos os meus amigos. Por quê? Porque acarajé merece atenção, gente. Agora vamos ficar juntos se minha carne não tem um pouco de cor de laranja ou minhas mãos. Gente, não parece como nada. Eu estava pensando que eles fazem essa massa para acarajé como donut. Mas não. Isso é feijão. Feijão. Eles transformam em feijão em massa. Vocês sabiam isso? Isso foi incrível. Minha última noite em Salvador. Como carajé. Agora eu vou para o Farol de Aeroporto Sol e não quero sair. Vou chorar na noite hoje. Gente, já tenho inveja para todos que moram na Bahia. Agora inscreva-se no meu canal, deixa o like e a gente vamos encontrar no próximo vídeo a gente com meus aventuras. Beijo para todas vocês. Tchau, tchau.